E aí pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou limpar a minha corine e eu vou mostrar para vocês como eu vou estar fazendo isso. Como vocês estão vendo, ela está com o rostinho um pouquinho sujinho, o corpinho dela aqui para baixo também está um pouquinho sujinho e eu vou dar um banhinho nela, eu vou dar uma limpadinha nela, vou tirar todas essas sujeirinhas e vou mostrar para vocês como eu vou. Antes de dar um banhinho na minha boneca, eu peguei aqui um pentinho que vem com as bonequinhas mesmo, um pentinho largo e eu vou pentear o cabelinho dela com cuidado, para na hora que eu for lavar ele, eu consegui lavar ele por completo. Então eu vou começar aqui pelas pontinhas, para não puxar todo o embaraçado daqui de cima para aqui de baixo e aí eu vou trazendo eles de levinho e com cuidado. Agora que eu já terminei de pentear o cabelinho dela, eu vou lá dar um banhinho nela. Para não desperdiçar água, eu vou tampar minha pia, eu vou encher ela com um pouquinho de água. Então eu vou vir aqui com a minha bonequinha, vou dar uma molhadinha aqui no cabelinho dela, vou dar uma molhadinha nela. Para começar, eu vou pegar, sabe aquelas buchinhas de cozinha, como essa daqui? Essa daqui ela está sem utilidade, então eu uso ela geralmente para limpar as bonequinhas. Eu peguei um sabonete e vocês também vão precisar de uma escola de dente. Primeiro eu vou começar esfregando o corpinho dela, vendo aonde está sujo, eu vou esfregando com cuidado para tirar toda essa sujeirinha que está. Aqui eu vou voltar enxaguando para ver se foi o suficiente ou precisa limpar mais algum lugarzinho. Eu terminei o corpinho da minha e agora eu vou vir para o rostinho. Para lavar o rostinho da minha corinha, eu vou usar uma escova de dentes, eu estou esfregando ela aqui no sabão e aqui eu vou esfregar com cuidado, porque a escova de dentes ela não vai agredir o rostinho da nossa boneca. Eu só estou limpando ela aqui, não estou esfregando com muita força, porque é apenas para tirar a sujeirinha que está nela. Essa escova de dentes aqui eu não uso, tá gente? Use uma escova de dentes nova, vocês compram uma só para bonequinha de vocês, para dar uma limpadinha nela. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha, o rostinho dela já está bem limpinho, saiu toda aquela sujeirinha que estava aqui. Na coroinha também, aí agora é a hora do cabelinho dela. Eu vou colocar um pouquinho de shampoo nele. Aí agora eu vou esfregar, vou colocar um pouquinho de água, eu vou esfregar ele para baixo. Agora eu vou enxaguar o cabelinho dela. Vou tirar aqui o pininho. Eu vou ligar a torneira bem fraquinha e vou tirar o restante do sabãozinho que ficou. A minha torneira está bem fraquinha para a gente não desperdiçar muita água. Pronto, já terminei. Bom, gente, é assim que eu lavo todas as minhas bonequinhas, não só a Corine. Eu venho sempre com uma buchinha aqui no corpinho dela para tirar toda a sujeirinha. Eu uso uma escova de dentes para limpar o rostinho dela, ó. Fica bem limpinho e não estraga o rostinho dela. E com o cabelinho dela é com o shampoo, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Vocês esfregam com cuidado para não embaraçar muito. Então, eu coloquei uma toalhinha velha aqui e eu vou enxugar ela, tirar todo o excesso de água. Pronto. Agora eu vou pentear o cabelinho dela novamente. Bom, gente, eu terminei de pentear o cabelinho da minha Corine. Agora eu vou deixá-la sentadinha num lugarzinho e vou esperar o cabelinho dela secar de um dia para o outro. Voltei com a minha Corine e ela já está com o cabelinho todo sequinho. Ela está toda limpinha também, ó, com o cabelo sequinho. A minha Corine e ela já está com o cabelo sequinho. Agora que eu estou vendo, gente, olha, o elástico da minha roupinha está fraquinho, ó. Porque essa boneca aqui, ela é um pouquinho velha, ó. O elásticozinho está apodrecendo. Mas esses elásticos soltarem assim é normal, porque, afinal, a boneca já tem alguns anos, já. Vai estar soltando até aqui, mas não vai dar nem para perceber, está tudo bem. Poxa, gente, a única coisa que eu não tenho da minha Corine é a espadinha dela. Porque, como eu ganhei ela quando eu era mais novinha, eu acabei perdendo a espadinha dela. Bom, gente, então é assim que a minha Corine ficou. Ó, ela está bem limpinha, com o cabelinho bem bonitinho. E aqui está a sainha dela. Aí eu posso colocar ela tanto aqui, quanto aqui. Mas eu vou deixar como o vestidinho dela, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Porque eu vou colocar ela na minha prateleira. E eu vou deixar ela assim. Bom, gente, então, esse foi o vídeo. Eu espero que ele tenha ajudado vocês. Um beijo enorme e até a próxima! Um beijo enorme e até a próxima!